Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Empreender no Campo. Por aqui, você sabe, nós temos histórias de bons negócios, empreendimentos criativos, de pessoas que decidiram investir nos recursos naturais, na produção no campo. Para participar conosco, hoje temos uma convidada especial, Adriana Menegás, analista de competitividade do SEBRAE Nacional. E hoje no nosso programa, um empreendimento bem interessante para te deixar por dentro do que está por vir. Augusto e Fernanda são irmãos e transformaram uma ideia despretensiosa em um negócio, inaugurando então a Fazendinha Azul. Apesar de Augusto nunca ter empreendido antes, a irmã sempre esteve nesse meio e, por ser muito apegada a crianças, tinha o sonho de montar uma creche. Daqui você já consegue imaginar o que vem por aí, né? Vamos conhecer então a Fazendinha Azul. Meu nome é Fernanda, tenho 30 anos e sou empresária fazendeira. Meu nome é Augusto, tenho 28 anos e sou empreendedor. A história da Fazendinha, ela iniciou pela nossa vivência. A gente viveu a infância na fazenda dos nossos pais. Então, tudo aqui é relacionado com muito amor e o que a gente viveu. Então, começou na Casinha Azul, quando eu resolvi fazer uma colônia de férias com interação com os animais. Então, meu pai trouxe os animais da fazenda e a gente fez as brincadeiras, gincanas com as crianças. E o projeto começou a dar muito certo. As pessoas pediam para fazer festa de aniversário, visitar os finais de semana. Foi quando a gente veio para esse espaço e montamos a Fazendinha Azul. O que a gente é desse meio, né? Então, a fazendinha é o que a gente é. É um pouco da nossa história. É como a gente viveu a infância para comercializar esse tipo de infância que a gente viveu, que reconhecemos ser um privilégio. O ecoturismo, ele estava na gente. Desde a infância, que meu pai era proprietário de fazenda, ele criou um hotel fazenda. Então, isso já estava na nossa essência, no nosso sangue. O projeto começou aos pouquinhos. Então, começou com a colônia de férias que deu super certo quando a gente veio para cá, fazendo as visitações aos finais de semana. As pessoas pediam festa de aniversário. Então, foi um projeto que iniciou na vivência. Então, a gente foi sentindo a necessidade, fomos sentindo o prazer por mostrar todo esse empreendedorismo, essa vivência na fazenda e o projeto foi crescendo. Ela foi criada porque a Fernanda era muito jeitosa com criança e ela não tinha esse capital para montar uma escola. que, na verdade, o sonho era ter uma creche ou uma escola. E aí, por não ter esse investimento alto e para você empreender, você caça com o que você tem na mão. Isso todo empreendedor sabe. Na época, ela tinha um quintal com a casa boa e resolveu fazer uma colônia de férias para os primos, os filhos de primos, né? E foi um sucesso. Os filhos iriam para a escola comentando com os amiguinhos que teve, que foi na casa da prima e aí pedia para a mãe para levar o amiguinho e foi assim que foi conhecendo. Então, de casa, as coisas foram melhorando e fomos atrás de outro espaço. Nesse espaço, a gente dividiu por turno. Então, para a gente aproveitar a rentabilidade melhor ainda na fazendinha, a gente dividiu pelo turno da manhã e o turno veio espertindo. E percebemos que quando as famílias vinham visitar, elas precisavam, principalmente criança, precisavam almoçar. Às vezes, dependendo da idade, já queriam chegar em casa já almoçados, de banho tomado. Então, surgiu a oportunidade para agradar o cliente fazendo também um restaurante aqui dentro da fazendinha. Então, a gente cobra o ingresso na visita para ter toda a experiência da fazendinha e para a pessoa também fazer sua refeição, almoçar em família, a gente oferece o serviço do restaurante. É um restaurante com comida de fazenda. E montou o cardápio com a identidade do espaço. A gente é uma fazenda, então a gente tinha que montar uma experiência gastronômica com comidas de fazenda. Nesse sentido, para ter uma identidade. Então, a gente tem galinha caipira, porco na lata, linguiça artesanal. E aí a gente coloca dois pratos mais comerciais para agradar o cliente, que é a picanha na chapa e feijoada. A linguiça artesanal é de um fornecedor próximo aqui na fazendinha. A receita é nossa. Eu falei para ele, eu falei, ó, quero minha linguiça desse jeito. Então, ela não é servida em nenhum outro estabelecimento de Brasília. A receita é nossa, ele só produz. Já a galinha caipira é de um fornecedor que traz a galinha já limpa e a gente produz com porco na lata, feijoada. Então, tem o nosso sabor. Então, a gente sempre busca essa ideia da fazenda, né? Sempre a nossa identidade. Então, o bolinho de cenoura com calda de chocolate, que é feito pela vó Luzia, que é um sucesso. A galinha caipira, tudo relacionado à fazenda. O nosso maior encantamento das crianças são os animais, né? Então, isso é o que gera toda essa vivência de fazenda. E hoje a gente tem uma média de público por período de 100, 120 pessoas por período. Claro que na época da chuva, essa dá uma baixa, porque férias, muita gente viaja, mas a gente funciona o ano inteiro. Principalmente em torno de 1.500 pessoas, que são entre visitantes, convidados de festa, passeios escolares. E nesse período, a gente tem um período de baixa, que é dezembro a fevereiro. E a partir de março a novembro é o nosso período de alta, sendo o topo no período de julho, porque a gente trabalha com visitação, festa junina, colônia de férias em um só mês. Então, acaba que o nosso mês mais alto de visitações é em julho. A gente possui mais de 35 espécies de animais, entre aves, ecrinos, caprinos, ovinos, suínos. E todas as crianças são apaixonadas por um animal. Isso é um pouco pluralizado, mas, sem dúvida, a maioria deles é o coelhinho, que é um sucesso. Por ser um bicho fofinho, que se alimenta, filhotinho, as crianças adoram. As redes sociais estão aí para todos, e se a gente souber manusear, movimentar, eu acho que só tem a agregar a qualquer empresa. Então, eu iniciei, eu até hoje faço as redes sociais da Fazendinha, e o que o público gosta de ver é a vivência. O dia a dia, o cotidiano, a gente mostra, claro, tudo pronto, tudo bonito, mas eles gostam de ver como é o cuidado da semana com os animais. Toda essa parte do processo, fazendo pão de queijo, fazendo bolinho, se cobre o bolinho. Então, toda essa parte, a gente movimenta o Instagram e o nosso site, mostrando essa vivência da Fazendinha. Toda a nossa venda é pelo site, a gente faz toda a nossa divulgação de agenda, de novidades pelo Instagram. Então, tudo isso, com certeza, fomenta e ajuda muito o nosso negócio. Porque a gente não tinha recurso inicial, então, o primeiro recurso aporte foi a venda do carro da Fernanda. Então, se você contar isso para qualquer pessoa, a pessoa fala, como é que você vai vender seu carro e investir no negócio? Então, foi uma atitude muito corajosa. Então, a Fernanda vendeu o carro dela e construiu o nosso parquinho, foi o primeiro investimento. Quando eu entrei na sociedade, eu também trabalhava em banco, antes de empreender. Entrei com recurso, com capital, para fazer o investimento na empresa e estruturar. Graças a Deus, a empresa foi tendo um bom fluxo de visitantes e foi todo o valor que era entrando, é reinvestido. E ainda estamos nessa fase. A gente planeja ainda mais dois anos para frente, com muito investimento para, assim, ter uma colheita melhor. A estrutura física da fazendinha, ela é muito desafiadora, porque é necessária para ter a experiência de fazenda, mas também é muito, é um custo muito elevado para me manter. Então, lá na porteira, são separados quatro piquetes, onde a gente deixa os animais de grande porte, equinos e bovinos. Logo depois, você encontra o nosso estacionamento, onde os clientes param. E depois que os clientes entram na recepção, para baixo é onde tem um todo contato de experiência. Então, do lado direito ficam os animais, do lado esquerdo ficam as aves. No centro, todas as mesas, com esse curral central que a gente coloca os animais. Parquinho, fechando esse círculo de diversão das crianças. Logo abaixo, é brincadeira com água, que é o nosso escorrega de sabão e córrego, e tem a pescaria. Para a estrutura futura que a gente está planejando, a gente vai fazer um gramado com um campinho de futebol, com a área bem agradável de piquenique no gramado, com toalhas no chão. Hoje a gente tem a nossa equipe fixa, e aí a gente vai de acordo com a quantidade de clientes que a gente vai ter naquele fim de semana. Então, a gente trabalha com a previsibilidade. Como todo o nosso ingresso é vendido via site, a gente consegue ter essa previsibilidade antecipada. Como a gente trabalha com festa, então a gente tem também a quantidade de pessoas, e com isso a gente consegue montar por fim de semana a nossa equipe. Então, nossa previsibilidade é muito boa para a gente organizar a questão de equipe para aquele fim de semana. Então, a gente tem os fixos, se a gente precisar de mais mão de obra, a gente consegue organizar com o tempo. O colaborador é tudo para a empresa. Então, eles que vão impactar a experiência, eles que vão cuidar dos animais, eles que vão ter o sucesso da empresa. Então, a gente meio que tem um fim de bom atendimento com os funcionários. Os funcionários que dêem perfil de atendimento com o aconchego, com criança e com os animais, a gente contrata e faz um aperfeiçoamento, um treinamento na área que vai atuar. O nosso maior diferencial é, de fato, a interação com os animais. Então, aqui as crianças, elas vivenciam cada animal. Então, na área do coelhinho, ela pode pegar no colo, pode dar cenourinha, pode dar couve. Na vaquinha, pode sentar e tirar o leite da vaca, experimentar. Então, o nosso maior diferencial é essa vivência. E não só ir olhar e ver, ah, ali está um emus. Se ele quiser passar a mão, pode passar a mão, pode dar a couve. Então, o nosso maior diferencial é esse. E é também o nosso diferencial do espaço, é que a gente fica a 20 minutos do Planalto Central, né? Então, a gente está muito perto, a gente é uma fazendinha em Brasília, dentro de Brasília. Então, você não precisa de muito. Então, a pessoa pode vir almoçar e já, já vai lá para a casa dos avós. Então, é algo muito perto. A gestão financeira, a gente meio que separa algumas áreas do negócio. Eu fico mais responsável pela gestão financeira, gestão de compras e gestão de operação. A Fernanda, ela fica mais relacionada à área de rede social, marketing, projeto de expansão e ideias da fazendinha. Então, a gente tem uma contabilidade para nos auxiliar nessa parte fiscal e trabalhista. E para a gente recalcular os custos e a margem, ela é centralizada através de planilha e contas separadas. Como a gente tem, basicamente, quatro produtos, que é passeios escolares, festas infantis, rentabilidade de venda do restaurante e o ingresso de visitação, a gente separa cada conta bancária para um serviço e cada produto é responsável para pagar o seu custo. A principal dificuldade é a estabilidade do nosso país, desde tributária, econômica e de normas técnicas. A gente, apesar de ter preparado dentro da lei, a gente sabe que amanhã pode mudar alguma coisa e nos prejudicar. O Estado, ele não nos ajuda em nada e exige muito. Então, hoje, eu acho que uma principal dificuldade nossa é ter uma segurança maior de um Estado que apoia o empreendedor. Melhoria? A gente é bem exigente nesse setor. Então, a gente acha que a gente pode melhorar em tudo, apesar de sermos referência em Brasília, no ramo. Isso ninguém nos fala, mas a gente vê pelo potencial de clientes que a gente está, pelo contrato de festa que a gente está fechando. Esse ramo de fazendinha, a gente se tornou referência e era o nosso desafio há dois anos atrás, onde a gente, era a nossa visão, onde a gente queria chegar. E a gente planeja ser referência no Centro-Oeste. O futuro, acho que a gente constrói hoje, né? Então, com muito mais intensidade, a gente já está construindo o nosso futuro com muito investimento. Então, o nosso planejamento futuro, você vai pegar uma fazendinha muito melhor estruturada, com várias espécies de animais exóticas, diferentes, mansas, bem cuidadas. Você vai pegar brinquedos e atrativos para todas as idades, desde teens aos pequenos, babies. Então, vai ser mais completa. A gente ama o Cerrado, a gente ama o nosso pôr do sol e é uma vontade que a gente tem de aproveitar mais isso. Então, eu já estou aqui com minha cabeça borbulhando, que já tem um novo projeto que a gente quer fazer, valorizando isso, o pôr do sol de Brasília e vocês vão ter que vir aqui para ver essa novidade. Interessante, né? A gente explorar os recursos que tem em mãos, né? Se você possui uma propriedade, por exemplo, e quer empreender, por que não colocar a ideia em prática? O campo não precisa ser aproveitado somente pelos seus recursos. O espaço também pode ser usado de forma rentável, assim como na Fazendinha Azul. No próximo bloco, nós vamos conhecer com a Adriana Menegaz, analista de competitividade do Cebrae Nacional. Ela, nós vamos conversar com ela e ela vai dar dicas, conselhos para você empreender. É depois do intervalo. Vamos fazer o intervalo rapidinho, voltamos já já. Muito bem, voltamos no primeiro bloco. A gente conheceu a Fazendinha Azul, um espaço que proporciona experiências com a natureza e essa ideia é o máximo. E quem comenta sobre esse lugar comigo é a Adriana Menegaz, que é a Adriana, analista do Cebrae Nacional, analista de competitividade. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que interessante, interessante essa história da Fazendinha Azul. Aliás, você conhece já, né? Como é que você vê? Que leitura você faz desse empreendimento? Então, é uma ideia muito inovadora, né? A gente tem visto, especialmente depois da pandemia, muitos empreendimentos aproveitando essa oportunidade rural. Ou seja, essa vida caótica que a gente tem no dia a dia urbano, trazer para próximo, mais perto, essa identidade rural. E especialmente eles, né? Que traz esse contato da natureza alinhado com crianças. Que muitas vezes tem parentes que já tem fazenda, já tiveram as experiências, mas muitas vezes não. Então, isso estimula tanto a criatividade. Desde cedo, essas crianças poderem ver os bichinhos, que muitas vezes só conhecem em desenhos, em historinhas, né? E eles lá vendo ao vivo. É, então, é curioso que partiu de uma habilidade, um prazer que ela tinha de receber crianças, né? Como ela conta, recebia primos. E fez disso de um grande negócio. Aos poucos, né? Ela conta que primeiro montou uma estrutura para receber alguns e foi indo, foi indo. O que me chama a atenção é isso. É essa percepção de que, às vezes, quase que um hobby seu pode virar um grande negócio. Na cidade é muito comum, a gente vê essas histórias também, é colocar um sonho em prática, né? Agora, no campo tem algumas características diferenciadas, eu digo também, né? Porque tem toda a questão ambiental, tem uma legislação mais rigorosa também, né? Quando se pensa em colocar uma ideia em prática no campo, que orientação básica a gente tem que ter? Tomando aí a referência da Fernanda e do Augusto. Isso, tem legislações específicas, né? A gente tem legislações nacionais, que regem especialmente esse tipo de turismo rural, né? Mas mais importante é também analisar a legislação do local, né? Porque isso vai variar de acordo com o território, né? O município, então tem que estar muito antenado nisso. E, claro, você tem um quê a mais de segurança com todo o ambiente. E tem essa questão da sustentabilidade, que é muito forte, né? Que é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é um ativo muito forte para ser explorado, né? Eles têm essa preocupação, a gente ouviu, da Adriana e, aliás, da Fernanda e do Gustavo, de educação também com aquelas crianças, do trato com os animais, né? Então, o quanto pode parecer um impeditivo, ele pode ser um ativo muito forte, né? Lidar com a sustentabilidade muito mais nessa mudança de comportamento que a gente está vivendo, numa valorização maior, né? Você vê isso mesmo, a preocupação ambiental como um ativo que pode ainda trazer até mais receita? Com certeza, né? Hoje os consumidores, eles estão muito ligados nesses empreendimentos sustentáveis, né? Que além de fazer a boa gestão do seu negócio, também se preocupam em trazer impactos positivos para a sociedade como um todo. Isso a gente percebeu lá, né? Esse cuidado com o ambiente, com a equipe de trabalho, né? Aliás, são os profissionais que estão com eles o dia inteiro, né? E é quem está lidando muitas vezes diretamente com o cliente. Então, a sociedade já está cobrando e exigindo isso de todos os negócios. Interessante também, me chama a atenção, na gestão, né? São dois irmãos, eles têm funções bem definidas, né? Sem contar também que aquele espaço não é um espaço de propriedade deles, né? É um espaço que eles deslocaram, né? Eles têm uma parceria hoje. Então, isso chama a atenção do quanto é possível a gente fazer uma gestão bem feita, mesmo não sendo um produtor rural, mas se você tiver uma boa ideia, com iniciativa, com muito conhecimento, buscar informações. Mas a gestão, nesse tipo de caso, é muito importante, né? A separação das funções, para que também não tenha problemas, né? De relacionamentos, enfim, de desenvolvimento do negócio, né? É uma empresa familiar, né? A gente vê N casos aqui no Brasil de empresas familiares. Mas isso que você comentou é bem legal, né? De que as divisões, as tarefas são bem definidas, né? Enquanto um fica mais com marketing, o outro cuida mais da parte financeira. E é como todo negócio, a gestão é primordial. Não adianta ter uma boa ideia ou ter uma habilidade para fazer algum tipo de negócio se você não se preocupa com a gestão, né? Hoje em dia, você cuidar e gerenciar bem a empresa, os seus ativos, a parte financeira, a parte de insumos, o marketing, a parte com a sua equipe de trabalho, tudo isso pode tornar uma empresa com sucesso ou não, né? Determinante mesmo. O que você vê como futuro quando a gente fala de negócios no campo, né? A gente, é claro, aqui no entorno de Brasília, tem visto muito nessa linha do turismo rural mesmo. Mas para que o empreendedor, às vezes uma pequena propriedade, propriedade de agricultura familiar, se atente, né? Abra a visão para que aquilo pode se transformar em um negócio além do que ele já produz lá. Talvez um produtor de leite, talvez um produtor de grãos. O que está em voga hoje? O que é futuro? O que é preciso pensar se a gente quer pensar em agregar negócio no campo? Eu acho que o primeiro ponto é identificar o que você tem interesse, né? Quais são as ideias que podem contribuir para o meu negócio ir além? Um produtor rural, hoje a gente tem mercados de produtos muito mais naturais, né? Com selos naturais, então ele pode implementar isso de uma forma mais ativa na empresa. A gente até tem muitas ideias interessantes, né? Convido o pessoal a assistir o projeto do Prospera Agro, né? No canal Agro Mais, que tem N ideias de como se empreender no campo, né? Quais são as ideias, o que tem de novo e tem para todos os gostos, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, de fato, é isso. Identificar ideias, interesses e estudar, né? A gente precisa entender o mercado que vai entrar. E aí é partir para um negócio mesmo, né? Um plano de negócio, análise financeira, estudar legislação. É, conhecimento. E o SEBRAE está aberto para isso também, em todos os estados, inclusive, em todos os municípios, talvez, né? Exatamente. Muito bem. E o Agro Mais, você fez referência, é um canal parceiro nosso aqui também, né? Aliás, funciona aqui na mesma estrutura que a gente tem aqui em Brasília. Adriana, foi um prazer conversar com você. Foi ótimo, um aprendizado também. Muitíssimo obrigado. Pode sempre a gente ter mais conversas, bons papos, assim, e que possa instigar e levar informação também para o produtor rural. Eu que agradeço, foi um prazer e vamos empreender. Vamos empreender. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente também o programa de hoje. Eu volto no próximo. Um abraço grande e até mais.